A culpa é um processo natural quando derivada de uma lesão real à lei. Sempre que nós tivermos uma lesão à lei, nós vamos ter culpa. E a culpa, nesse caso, é muito boa. A culpa nos move. Só que a culpa pode tomar o caminho do remorso como pode tomar o caminho do arrependimento, de que nós falamos no início. Então, nós temos que cuidar para que a nossa culpa nos leve para o arrependimento. Allan Kardec trata disso na segunda parte do Livro dos Espíritos, no item 16 do Código Penal da Vida Futura. Ele fala, diante de qualquer falta, o espírito vai passar por três fases naturais. Arrependimento, reparação e, entre uma e outra, expiação. Então, quando a culpa é verdadeira, quando ela é real, quando representa uma lesão à lei, ela, tomada na forma do arrependimento, nos leva a desejar reparar o mal que haja havido em nós e nos outros. Entre arrepender e reparar, vai um período que pode ser mais ou menos longo. Porque tem situações que a gente repara de imediato e tem situações que a gente demora séculos para reparar. Não é assim? Esse período de perturbação da consciência que fica entre o arrependimento e a reparação, Allan Kardec chama de expiação. Não é um sofrimento imposto por Deus. É uma distonia natural do nosso campo mental e afetivo, enquanto nós não estamos em sintonia com a lei. Pois Emmanuel nos esclarece com muita propriedade que espírito nenhum se permite paz completa, enquanto uma vítima clama no seu psiquismo. Por isso, muitos de nós necessitamos dar solução aos processos obsessivos com os quais nós reencarnamos ou que enfrentamos agora. Mas quando nós lidamos com o processo obsessivo, como se fosse vitimismo, como se nós fôssemos pessoas boazinhas, assediadas por pessoas más, então não tem solução. Porque então nós permanecemos longe. Obrigado. Obrigado.